Música Até a próxima sexta-feira dia 11, o Museu de Ciências Naturais e a Brinquedoteca da Univates oferecem atividades especiais e gratuitas para comemorar o Dia da Criança. Escolas interessadas em participar ainda podem fazer as inscrições. Estudantes do primeiro ao sétimo ano do ensino fundamental podem participar nesta semana de atividades em comemoração ao Dia da Criança. Os encontros são promovidos pelo Museu de Ciências Naturais e a Brinquedoteca da Univates. Uma delas é a passagem por uma trilha sensitiva em que os alunos ficaram vendados. Nós estamos fazendo então uma trilha sensitiva, experimentando sensações. Para que os alunos possam perceber então alguns elementos da natureza, na trilha com produtos mais naturais. Que eles possam perceber diferentes texturas, odores diferentes, relembrando o ambiente mais natural. Que eles possam ter sensações agradáveis. Para que se compare então com a outra trilha, que é uma trilha onde eles têm mais elementos de resíduos. Que a gente vai poder depois conversar com eles e perceber como eles se sentiram nas duas trilhas. Para que possam então refletir que mundo a gente quer viver hoje. Que tipo de atitudes vão nos levar a ter um ambiente mais equilibrado ou não. Ainda durante a semana, atividades paralelas são realizadas. Além dessa atividade que o Museu de Ciências está programando, nós temos a parceria também da equipe da Brinquedoteca. Onde tem oficinas de pintura, oficina de veleca divertida. Tem também atividades no Centro de Memórias. Onde os alunos estão fazendo uma visita guiada ao Centro de Memórias. Durante toda a semana tem essa programação mediante agendamento das escolas. As escolas que querem participar de alguma das atividades podem entrar em contato pelo telefone 3714-7000-5504. Agora é a vez do Pelo Vale, com as notícias da região. A estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jacob Chen, do bairro Glucostark, de Cruzeiro do Sul, Ana Letícia Hermes, após se classificar na etapa municipal, ficou em terceiro lugar na etapa regional do concurso oratória nas escolas, realizado na Univates. Ela foi premiada com uma placa, troféu e um tablet. Além disso, a escola foi premiada com a melhor torcida e recebeu um aparelho de DVD. O grupo de escoteiros Centauros, de Cruzeiro do Sul, realizou o plantio de mudas de árvores nativas no Parque Poliesportivo Municipal. A iniciativa teve o apoio do Departamento de Meio Ambiente. E o Pratas da Casa Acústico apresenta, na edição do mês de outubro, a banda instrumental Coisa Feita. Será no dia 16 de outubro, no Espaço Cultural Wilson Deves. A promoção é da Light FM e Sesc, com apoio da Emisomer, Mazup, Jornal e TV Informativo, e o patrocínio da Univates e Estilos Comunicação Visual. O ingresso deve ser retirado no Sesc, mediante a doação de um quilo de alimento, em prol do programa Mesa Brasil. E após um longo período afastado para cuidados com a saúde, está de volta hoje ao Informativo Notícias, o sociólogo Renato Zanella. Zanella, muito bom tê-lo de volta e seja muito bem-vindo. Olá, Rita, muito obrigado pelas tuas palavras. Olá, gente. Uma alegria enorme em poder estar de volta aqui, a nossa querida TV Informativo. Nesse dia maravilhoso de primavera, com o sol resplandecente, depois de tanto tempo de nuvens escuras e chuva, um inverno rigoroso. Eu gostaria de fazer, pedir licença ao senhor Osvaldo e aos ouvintes, para fazer o meu momento de agradecimento. Sim, de fazer agradecimento, Rita. Primeiro lugar, a Deus, pela nova oportunidade de estar aqui, me dirigindo a vocês. depois de uma doença que me deixou afastado por mais de três meses. Oito dias na UTI e mais 21 dias no hospital. É o meu momento de agradecimento também aos colegas da TV, da Rádio Informativo e do Jornal Informativo. Meu agradecimento do fundo do coração a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, fizeram, em alguns momentos, um pensamento ou uma oração para que eu pudesse me restabelecer. Aqueles que fizeram novenas ou que rezaram em várias cidades do Alto Taquari, de Estrela, Paverama, Putinga, Ilópolis, Antagorda, enfim, que a gente recebeu essas notícias. Até o nosso pessoal da Capelinha do Florestal, que fez orações pedindo pelo nosso restabelecimento. Eu queria também agradecer aos funcionários do Hospital Bruno Born, que às vezes a gente critica, né? Como é fácil criticar, mas eu vi do lado de dentro o quanto tem gente dedicada, comprometida, com vocação para aquilo que faz. Ali tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que dedicam a sua vida para dar a vida aos outros. Queria agradecer, do fundo do meu coração, aos médicos, ao Dr. Bender, que me atendeu prontamente, ao Killing, o Fernando Killing, meu amigo, ao Dr. Katz, que ia lá me ver seguidamente, ao Born, que ajudou a operar, e ao meu ex-aluno, meu amigo querido, Roberto Rexigel, cujo pai foi meu amigo e era, escrevia uma coluna no nosso jornal de estrela, era o Assis Sampaio, escreveu livros e foi colunista durante muitos anos do Nova Geração. Queridos médicos, que às vezes a gente também reclama, muito obrigado por tudo que puderam e fizeram por mim. Eu queria também aproveitar e agradecer aos amigos de toda a região do Alto Itacoari, que me ajudaram no meu restabelecimento. A saúde é um bem maior que nós temos. Já dizia isso o meu pai, sem saúde não tem nada. E eu queria dizer para vocês que depois de ter passado por essa experiência dolorida, sim, dolorosa, sim, mas como a gente vem numa perspectiva diferente de ver a vida. O que eu mais queria, depois de sair de oito dias da UTI, além da minha família, de ver os meus familiares, de poder estar com eles, com os meus amigos, meus familiares, minha esposa, a Bete, O desejo que eu tinha era a vontade de tomar um copo d'água. De poder comer alguma coisa sólida, um feijão, um arroz, uma carne, enfim, coisas simples que fazem a vida da gente ser o que é. Uma vida plena, não precisa de grandes lorotas, de grandes coisas. Passei a valorizar o dia a dia, as relações que a gente tem. Porque o que fica realmente depois de uma experiência dessas, são essas pequenas coisas, Rita. O gesto daquele amigo que te visita, que te manda um cartão, que te manda uma mensagem positiva, enfim. Eu quero, por final, Rita, agradecer aos ouvintes da TV Informativo, que foram muitos aqueles que eu nem imaginava que tanta gente visse o nosso canal de TV. Eu não imaginava o carinho que eu recebi e pelo qual aqui eu quero deixar registrado o meu agradecimento. Obrigado a todos, especialmente ao Oswaldo Carlos, pela oportunidade da volta. E a Deus pela oportunidade, como dizem os médicos, da segunda data de nascimento. Muito obrigado, Rita. Muito obrigada, Renato. E até a próxima terça-feira. O Informativo Notícias fica por aqui. Até amanhã. O Informativo Notícias fica por aqui. Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. O Colégio Madre Bárbara é uma escola completa. Com mais de 100 anos de história, une o conhecimento com a integração da família, na aprendizagem e na formação dos jovens para a vida. O Madre Bárbara está de portas abertas para receber e formar cidadãos. Colégio Madre Bárbara. Juntos, construindo o amanhã. Matrículas abertas. Matrículas abertas.